Oi, galerinha do Uber! Tudo bem com vocês, então? Hoje a gente tá no Uber a caminho pra... É que ele tá muito emocionado, galera. A gente tá indo pra nossa festa de um milhão! Estamos no Uber a caminho, porque o nosso carro quebrou hoje! A gente tá aqui cheio de coisa pra levar. Quebrou ontem, né? É, quebrou ontem à noite. Hoje é domingo de manhã. E o carro quebrou sábado à tarde. Isso quer dizer que a gente precisa trocar... Precisamos de um carro novo. Precisamos. Deixa esse gestãozinho. Sabe o que acontece? Precisamos de um carro novo, gente. Coloca o meu Ferrari! Além do carro ter muito significado dodói, eu também fiquei dodói. Eu tô com febre. Maria Clara vomitou, tá tomando antibiótico. Quase que não ia pra festa de um milhão, né, Maria? É antibiótico, tinha que ficar muito ruim. É antibiótico. Chegamos! Aleluia! 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 Música 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 Uhuuu! Olha! Top! Kids Fun! E Rafael Valevandro! Beleza? Obrigado por ter vindo na festa! Lozana, obrigado! Manda um beijinho pra gente! Beijo! De quem é o Lápis? É da Rebeca! Oi, gente! O Lápis saiu de uma terra de Otávio que hoje, tá em outra! Rebeca! Lique! Depois acaba o escondar, acho que acaba! Muito obrigado! Galera, essa aqui é a Carol! Do Diário da Carol! Quem não conhece, seja muito bem-vindo à nossa festa! Obrigada! Produção toda aí, ó! É! Diário da Carol e produção! Manozinho está! Chique! Parabéns! Galera, Manozinho está! Acompanha o nosso canal, acho que desde os 10 mil seguidores! Ela é uma fundada muito especial! Sejam muito bem-vindos! Obrigada! Olha a Lari! Ah, tá! Tem a Lari também! Seja bem-vinda! Já chegou a com o fãzinho! Olha! Luda Perrão e Família! Tchau! Duda! Eu tenho que se acostumar nas festinhas! Galerinha! Eu estou amando a festa! Parabéns! Pelos 1 milhão que vinha! 2, 3 e muito mais! O Superveja! A festa está muito legal! Olha! Estamos aqui Nicole e Dúmero, Amor e o Pai! Tudo bom? A gente está muito feliz de estar aqui hoje na Lig! Prazer em conhecer vocês! Prazer nosso! Temos aqui também! Temos aqui também a Clara Corrêa TV! Uhuuu! A sereia encantada, né? Adoro os vídeos dela de sereia, gente! E eu gosto de tudo! Eu estou muito ansiosa mesmo! E muito obrigada, Amor e a Clara J.P. e os pais por ter me convidado aqui! Está sendo incrível! Uhuuu! Galerinha! Essa daqui é a minha sobrinha Luana Mello! Ela também tem um canal no Youtube! Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se inscreverem! Galera! Vão lá no meu canal! Porque está muito legal! A gente já completou 16 mil inscritos! Você pode ter uma oportunidade de visitar a nossa galera! Então vamos lá! Olha, gente! A Maria Clara aqui! E a gente está todo mundo ali! Oi, gente! E nós estamos aqui girando agora, né? O que? Ai, brinquedo! Foi, Maria! Olha pra cá! O que você está achando do brinquedo? Legal! Vê a Lancet! Vamos pra cima! Services! Vou deixar vas�� выход Para aí, vamos pra lá voar! Isso é só ensiniante, ouva! Ouva! Não vamos pra lá voar em trás! Vai em trás! Comprisca! É pessoa que você está do brinquedo! Falt motto, tirou eu me val erfف agora! É J.P. pra o que eu te enoibalizo! Música Você quem é? Matheus Matheus TV? É um sorteado aí, ó Matheus, você foi sorteado por onde? Pelo Instagram ou pelo Youtube? Instagram Curte bastante a festa, tá? Rebeca, você foi sorteada? Sim Por onde? Pelo Insta ou pelo Youtube? Pelo Youtube Pelo Youtube? Parabéns Rebeca Tá aqui na festa Mais uma representante dos 1.118.000 inscritos hoje Cauê aqui, ó Cauê também fez participação em vídeos Tá aí, ó Obrigado Cauê pela presença Vanessa Rosana Não, obrigada Sofia é linda Sofia é linda Ai Especiais Ana E aí? É um prazer ter você na nossa festa Obrigada Beijo galera Olha, olha pra cá, Serginho Olha, olha pra cá, Serginho Romô Galba Vitória Medrosa do Passeio de Marco É, tia Pequim É, tia Pequim É, tia Pequim Frás de Percondini Ah, você também Com a palavra profissional aqui das crianças Olha, isso aí Quem tá gostando da pipoca Dondoca aí? É, eu Gente, é muito bom Qual é o seu cabelo? Qual é o seu cabelo? O Poca fazendo sucesso aqui, ó É uma delícia Tem um cabelo diferente Eu amei Caraca é muito bom Maravilhosa Chocolinho Caramelo E ovo maltinho Top Minha sogra Olha, chique Convidados mega especiais Chusaías Carol Usamuca Olha a tarotana, dá licença Olha Tio Clebson Tá filmando Tá filmando Tá filmando Linda Minha sobrinha linda Ellen Olha Outra sobrinha também linda Alessandra Tio Clebson Aventureiro, ó Só no parapente Olha o Gui daqui Vinicius Tia, eu quero ver o pé Ai, olha A mesma coisa que disseram Oi Oi Carol Você é emocionada, Carol Gente É só um chorão Gente, olha só Eu tô chorando aqui, gente Mas é de emoção Eu não esperava isso Eu tô borrando minha maquiagem Deve tá horrível Mas assim É muito gratificante a gente ver As pessoas que a gente vê Pelo celular Pelo computador Ficam memorando com a gente É uma emoção, gente Que não tem explicação E eu agradeço a vocês A cada um de vocês Isso é Graças a vocês Muito obrigada Aplausos 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 As tag Dois milhões de Maria Com a RJp E outra festa, Carol Galera, agora vocês vão conhecer É as mães da escola do João Pedro, é todo mundo amiga, é todo mundo presente. É as mães da escola. É as mães da escola do João Pedro, é todo mundo presente. É as mães da escola do João Pedro, é todo mundo presente. Galera, agora é a brincadeira com os adultos. Qual será o adulto que vai ganhar? Eu! Carol! Mamãe! 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 O canal de game do João Pedro já está no ar, eu vou compartilhar no link aqui do vídeo da festa, mas já está no ar, o João Pedro recuperou, saiu do castigo, e já criou o canal de game dele. É um sonho que está sendo realizado, e eu agradeço a todas as pessoas que estão presentes aqui, agradeço muito aos 10 seguidores do canal que foram sorteados, e vocês, os 10 seguidores que foram sorteados estão representando cada um, são inscritos, e muito obrigada mesmo. E eu queria chamar os 10 seguidores que foram sorteados, cadê eles? Eu queria dar um abraço. E vamos lá, DJ, música. Agora é um milhão, milhão de amigos, vamos gostar demais, galera, muito obrigada. E vamos lá, DJ, música. Agora é um milhão, milhão de amigos, vamos gostar demais, galera, muito obrigada, não posso acreditar, meu sonho realizou. Pega o meu celular, agora é um milhão, milhão de amigos, vamos gostar demais, meu sonho, milhão de amigos, vamos gostar demais, meu sonho realizou. Então galera, esse foi o vídeo, a festa acabou. E a Maria Clara, João Pedro, não sobrou nem um pouquinho de energia pra dar o tchau. Mas nos próximos vídeos vocês vão ver muito mais, abrindo os presentes de aniversário, olha. E o que será que eles vão ganhar de presente, hein? Bom, mas então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos do coração, tchau, tchau. Até os próximos vídeos, eee!